Hoje foi revelado, revelado não, apresentado o Lucas Veríssimo, novo jogador, e eu quero saber aí quem que vai dar o lugar pro, pro, pro segundo lugar, que é o Gil e mais alguém, então quem que vai sair pra entrar o Lucas Veríssimo no lugar, ninguém né, a realidade é essa, pô eu achei uma baita contratação, Cross, o que que você achou? Porra, joga pra Fernanda pra eu comer, ela fala uma poda, essa eu tô comendo, aí é poda, Matheus, fala o que você achou aí do Lucas Veríssimo, eu acho que o Lucas Veríssimo, ele não é tão novo, mas ele também não é os medalhões que o Corinthians tem contratado, então foge daquilo que a gente sempre vê, né, do cara voltar pro Brasil só pra se aposentar, então o Lucas Veríssimo não, ele volta pra acrescentar realmente no Corinthians, é algo que a gente está precisando, né, uma posição que a gente precisa, eu queria muito que ele assumisse o lugar do Gil, né, mas aí vai muito do Luxemburgo, tirar os medalhões e não sei o que, mas eu acho uma contratação muito boa pro Corinthians, eu acho que é necessário, ele vem pra ganhar, acho que 800 mil, que é o salário que o Lua ganhava, ah, o Lua ganhava 800 mil pra não jogar, mas o Lua é a camisa deles, né, o outro é Zagueiro, pô, ah, não, para, eu acho, o outro é quase seleção, pô, o Lucas Veríssimo, o Tite, mas o quase seleção, Fernando, você tá caindo no papinho do Matheus, Fernando? Não, tudo bem, ele se lesiona! O Lua é o campeão ali, é, não, eu acho que aí, não, vai tudo bem, continua a análise. Não, mas é o que eu tava falando, eu acho que ele, ele é quase seleção exatamente, porque ele se lesiona, mas o Tite gostava muito dele, então eu acho que ele pode ainda mostrar muita coisa, e eu gosto muito da contratação. Eu gosto também, acho que, é que assim, ele ficou um tempo parado, né, ficou um tempo parado, é um jogador que chega à seleção, por um desempenho legal, né, e é um jogador que a gente espera que chegue pra jogar, ele já treinou em campo, inclusive, e inclusive ele vem em um abate de uma dívida que o Corinthians tinha, aliás, o Benfica tinha com o Corinthians, com o João Vitor, né, foi o João Vitor, acho que não tinha o Pedrinho, acho que era só o João Vitor, e ele vem, bom, o que a gente espera, Aldava, eu vou dizer o sonho, tá, o sonho corintiano, Murilo e Veríssimo, na verdade o meu sonho já era Murilo e Caetano, ah, mas é moleque, não importa, né, então é assim, a gente viu que o gol, como é que sai o gol do Luciano? Como é? Na frota do Cássio, né? Sempre, sempre, mas eu até falei... E o Arboleda quase faz um, né? Que o Azeitoni entrega no pé dele, mas eu não acho que, particularmente, a partida, nessa partida do Gil, contra o São Paulo, eu não achei que ele foi mal, não, nessa não. A gente tá só pegando no pé dele aqui. Não, mas a gente tá falando dos lances que ele entregou, né, isso aconteceu. Poderia ter dado merda. Poderia ter dado merda, é. Mas assim, o nosso sonho é ver Veríssimo e Murilo. E Murilo. O que vai acontecer é Veríssimo e Gil, entendeu? A parada da experiência, principalmente nessa reta final de Copa do Brasil, o Luxemburgo 2023, esse leão de entrevista aí é o gatinho dentro de campo, é o cara que fecha com medalhão. Então o que vai acontecer é que a gente vai ver Veríssimo e Gil. Agora, eu deixo a pergunta pra você, Fernanda. Até quando os outros zagueiros vão ficar carregando a carreira do Gil nessa etapa final? Porque o Gil já era pra ter parado há muito tempo, uma vergonha pra maioria da torcida, que é consciente, quem enxerga o futebol já notou. E o que acontece é, o Gil tá mal. Aí, sabe o que? Olha como a mídia inverte as coisas. O Gil tá mal. Aí lá atrás, subiu o João Vítor. O Gil melhorou. Só que aí sabe o que eu escuto da mídia aí, você vê torcedor que começa a absorver? Que o Gil tá passando experiência pro João Vítor, sabe? E aí tá, aí sai um... E fica nessa troca de moleque e ele vai sendo carregado. Agora vai chegar o Veríssimo. E aí é o seguinte, se o Veríssimo chegar mal, aí a gente vai ver o desempenho do Gil, porque o Murilo tá bem. É um moleque bom. Então é isso, o nosso sonho é ver Veríssimo e Murilo. Mas vai ficar acabando com o Gil, né? Já deu, já deu. O Bruno Nunes falou aqui, ó. O Lúcio vai meter três zagueiros pra não tirar o Gil. Não é possível, viu? Ah, ele já jogou contra o Veríssimo. O projeto do Veríssimo é muito bom, né? Dez anos no Corinthians, fica aí uma matinha, oitocentos mil. É isso aí, cara. Ah, é. Não, então assim, cara... Não é dez anos. Não. É porque o zagueiro que chega velho fica no mínimo dez anos. Não, mas não tá velho. O Veríssimo tá com vinte e oito anos, né? E é um ano de empréstimo. Na apresentação dele, perguntaram como é que tá pra jogar e tal. Ela falou, cara, se me botar pra jogar sábado, eu tô jogando. Então assim, ele diz que tá em condições, né? Claro que tá fora de ritmo, acho que tá cinco meses sem jogar nenhum jogo. Então, não sei se vai jogar esse sábado aí. Mas eu achei uma baita contratação, viu? Acho que é... E o Flamengo tentou, né? A gente... Ah, eu tentou muito. Se quiser, se mesmo tinha levado. Não vou falar a verdade aqui, né? Os caras tão me zoando que eu tô zoando que ele ganha muito. Mas o Pavon e o Pedrinho ganham muito, galera. Mas o Galo faz errado. Não quer dizer que o Corinthians tá fazendo certo. O que eu acho é, tipo, o Veríssimo é um ótimo zagueiro. Acho que vai ser muito bom pro Corinthians. Inclusive, é um bom nome. Não sabe como ele vai voltar, né? Tem isso também. É, volta de lesão, né? Mas, pô, bola, ele sabe jogar. Só que eu falo de 800 mil, não é zoando... Não é que ele não mereça. É só que é muito caro pra um zagueiro, né? É só esse o ponto. E, tipo, ele pode merecer. Ele já quase chegou à seleção. Mas é muito dinheiro num zagueiro, né? É só isso porque... Eu tô falando principalmente porque o Atlético teve... Reduzir a folha. Reduziu em 4 milhões a folha mensal. Porque é justamente isso, velho. Um cara desse, que é bom e pode resolver o problema... Porque a questão não é que ele é o problema do Corinthians. Tem vários outros caras que são o problema. Mas ali a gente tem um grande problema na zaga. Mas que poderia ser solucionado não só ele chegando, mas outra pessoa saindo. Eu acho que a grande questão é sair mais gente do que esses caras, óbvio. Eu concordo, Matheus. Eu concordo que é muita grana. Pode tirar de lá. Não, é, mas é isso. Mas como... Eu acho que, na real, é uma oportunidade de mercado, né? O Corinthians não vai gastar dinheiro contratando um cara. O cara vem pro empréstimo e se ele der certo... Porra, tem super... Acontece muito isso no futebol brasileiro, né? O cara quer voltar, quer ficar. E isso é importante. Tem só um negócio que... Tem gente que fala que é obrigatório. Tem gente que fala que não. Aí é apuração, né? Porque a gente não tem como saber. Mas tem gente falando que seria obrigatório a compra dele depois de um ano. E tem gente falando que não seria. Aí é apuração e a gente não sabe. Se for obrigatório, provavelmente é um valor bem alto. Mas aí tem número de jogos também, geralmente, nesses contratos, né? É, deve ter um número de jogo e tal. É, e aí é o seguinte, Matheus. Eu concordo que pra um zagueiro é um preço alto, mas o Gil, se eu não me engano, nas últimas fontes e notícias que saíram a respeito é por volta de 600 pontos. É? Não, eu esqueci de falar. Acho que o problema não é o Lucas Luiz, mas é isso que eu queria falar. Então, assim, se ele tá à disposição pra jogar, é um zagueiro que já apresentou qualidade, né? Tá dizendo 700 mil, tá vários lugares aqui, 700 mil que o Gil ganha. No Gil? No Gil? É. Mais ainda do que o... Mas quando eu ouvi isso, era 600. Agora já deve ter aumentado. Inflação, pô. Então, assim, é um cara que, se querer jogar, vai agregar muito, porque a gente precisa de confiança na frente do Cássio, porque eu tenho uma dó imensa de ver o Cássio ali com azeitona na frente dele. Faz tudo, né? Só que é só eu, porque o Cássio, aparentemente, tá feliz, defende, quer bater no clube. Tem até uma cena, acho que foi nesse jogo, do Cássio olhando assim pro campo e aí ele com uma cara, tipo... Aí o meme era, é esse cara que eu tô defendendo? Exatamente, é foda. E aí, cara... Não, e tem também agora no último bastidor do Corinthians, o Luxemburgo dando o pré-show dele ali. E ele fala, ah, porque te bateram no Gil? Bateram na gente, sabe? Essas coisinhas assim. Quando quem ganha, vai ganhar, e quem empate, empate, e quem perde... Essas porra aí. Então, assim, bom, sobre o Lucas Veríssimo, eu acho que foi uma ótima contratação. Claro que se a gente for pensar que o clube deve, é péssimo. Mas aí, fudeu, não contrata ninguém. Fica que nem o Palmeiras. Vamos economizar aí, vamos deixar o clube em dia, mas não vamos contratar ninguém. O clube deve, se cair pra B, vai dever mais, né? Então é isso. Então, assim, trouxe um cara que é bom na sua posição, trouxe um cara que já mostrou qualidade, só que nesse momento é uma incógnita. A gente não sabe qual é a equipe, que Lucas Veríssimo é esse aí que tá voltando depois de cinco meses sem jogar, como é que ele vai se apresentar no Corinthians. É uma aposta que eu acho válida nesse caso. Exatamente. Ele já tá entrando numa zaga que é contestada, Matheus, um sistema defensivo que é já avançado de idade, contestado. Tem o Fábio Santos ali que não tá aguentando mais nada, né? Tem o Gil que a galera já pega no pé e com razão, né? E, cara, ele vai entrar no... A galera. É, mas é uma galerona. Você é a galera. Você e Fernanda, somos cinco. Não, não, você é o líder da galera. Ah, não, eu sou o líder da galera. Deus me livre. Mas é isso, sabe? O pessoal pega no pé porque já tá de idade, não aguenta mais, antecipação, fez história no clube e ele vai entrar numa barca aí, vamos ver. E aí, dito isso, Gil renova no final do ano, né? Ah, mas eu vou comentar um pouquinho, né? O Corinthians só confirmou... Eu não sei se o Cruzil confirmou o Renato por mais um ano. Renato Augusto? O Renato Augusto. Eu, sinceramente, não, eu não faria. A não ser que, sei lá, produtividade. Porque, assim, cara, se a gente pensa a longo... Eu amo o Renato. Os valores que você tá falando? Não. Pelo custo-benefício? Ó, vamos lá. É que agora vai ser foda falar isso. Porque ele acabou de arregaçar no time no jogo. Mas se a gente for pegar o retrospecto, o que a gente tem de Renato, quando a gente tem ele, é ótimo. Só que a maioria do tempo, a gente não tem o Renato. O problema é eu não tenho. Tem que dar parabéns pro empresário, né? Sobre negociar o momento. Então, vamos renovar? Vamos. E é o empresário... Exatamente, Matheus. Exatamente. Vamos renovar? Vamos. Só que, assim... Ganhar X e jogar X jogos. Vamos rever esses valores. Você já é um jogador de tal idade, sabe? Você pode encerrar a carreira num clube que você ama, num clube que você é identificado. Vamos ficar num cenzinho? Não, aí acho que é pouco demais. Não é, pô. Sabe por quê? Sei não. Cenzinho é foda. Esses caras... Como o dinheiro que ele ganhou na China, o dinheiro que ele ganhou no Corinthians é... Não, mas ele é do próprio estado, no campeonato. Não, aí o Duílio pega a comparação do gol. Eu te amo, Corinthians. 100 mil. Não dá. Eu não consigo viver pra ver o Gil ganhar mais que o Renato. Ai, não dá. E outra coisa que eu acho que... Mas o Gil joga, né? Não quer dizer que é bem. Mas joga. Jogar eu acho que é demais. Ele tá lá. Ele não entra em campo. Ele entra em campo. Ele tá lá. Outra coisa que eu acho que entra muito nisso que a gente falou é, tipo assim, até quando vão ficar aumentando o contrato, não sei o quê, até ele fazer uma cagada e sair como um cara que, tipo, não é ídolo do Corinthians. Porque hoje ele é um baita ídolo do Corinthians. E ídolo do Corinthians sempre sai pela porta dos fundos, né? Vai lembrar disso. Sempre não. Na maioria das vezes sai pela porta dos fundos. Ó, a gente lembra dos momentos bons do Ronaldo. Ninguém lembra dos últimos momentos. É, não. Caindo pro Tolima. Aham, o Tolima. O time que tinha Roberto Carlos. Mas ele tinha um plano. Não, tudo bem. Caí e o Mundial vim depois. É, pode ser. Pode ser. Mas assim, a gente esquece justamente por isso. Roberto Carlos mesmo não foi tão bem no segundo ano. E ele sai puto com o Corinthians. Sai puto. Mas é isso mesmo também, ô Fernanda. O Renato é isso. Então é foda eu falar isso agora que ele tá bem. Mas renovar, cara, principalmente com todos os medalhões do clube. Eu faria uma renovação com termos diferentes. Sabe? Ó, vamos reaver o salário. Vamos reaver a produtividade. Quantidade de jogos. Exatamente, porque assim, já é um jogador de mais idade. É um jogador que requer cuidados. E cuidados que eu digo é, cara, a fisioterapia tá 100% do lado dele e o tempo inteiro a recuperação. É um jogador que a gente deveria utilizar em competições específicas, certo? Ou até em momentos específicos. Jogos específicos. Jogos específicos, porque não é um cara pro calendário inteiro. Aliás, não existe esse cara pro nosso calendário. Não existe um cara pro calendário inteiro. Exatamente, não existe esse cara. Mas enfim. É foda. Bolt da grave é esse cara. Mas se você perguntar pra mim, pô, manteria o Renato? Eu manteria, mas com essa mudança de portada. É, porque o que ele tá falando aqui é que ele recebe de 800 mil ou um milhão. É por aí. É, deve ter mais. Ah, deve ter mais. É, deve ter mais.